Olá, meus amores, meus queridos e amados alunos da cidade de Feira de Santana, é com enorme alegria que a gente recebe vocês aqui no nosso canal para mais um momento de muito aprendizado. Eu sou a professora Mirth e hoje nós teremos aula de linguagem. Vamos à aula! Na aula de hoje nós falaremos sobre a inclusão nas brincadeiras e jogos. Em aulas passadas vocês tiveram a oportunidade de estudar o tema pré-conceito nos esportes e hoje a gente traz essa discussão para os jogos e brincadeiras aí no contexto escolar, no contexto familiar, né? Em outros momentos aí a gente falou sobre alguns esportes, né? Que são, que podem, que todo mundo tem que ter acesso aos esportes, né? E nós temos esportes para pessoas que têm deficiência visual, deficiência auditiva, deficiência também física, né? Como, por exemplo, pessoas que são cadeirantes e vários outros tipos de deficiências, né? Sendo que essas pessoas elas seriam incluídas aí nesse esporte. Por isso que a gente fala sobre a inclusão, né? Nós falamos sobre a inclusão dentro dos esportes, né? Do combate ao preconceito, que todo mundo tem direito de fazer esporte, certo? De participar de esporte, certo, gente? E hoje a gente vai trazer essa discussão mais voltada para os jogos e para as brincadeiras dentro de um contexto escolar, dentro de um contexto familiar. Vamos falar de inclusão? E hoje a gente vai trazer essa discussão. E hoje a gente vai trazer essa discussão. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. E, não, 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 não. E assim a gente começa a falar sobre a inclusão. Inclusão, o que é inclusão? Inclusão social, a gente pode entender, ou a inclusão de forma geral, como um processo na qual a sociedade vai se adaptar para que ela possa incluir em seus sistemas sociais gerais as pessoas que apresentam deficiência. E, simultaneamente, elas se preparam para assumir outros papéis, ou seus papéis aí na sociedade, certo? Então, ali nesse vídeo, deu para a gente perceber que o tempo todo, a criança tentava ocupar aquele espaço e ela tentava se adaptar ao espaço. Era uma criança cadeirante que queria brincar, que queria interagir com outras crianças e ela tentava se levantar, ela tentava andar, né? E ela não conseguia, porque ela apresentava uma deficiência física, né? E não dava certo. Ela não conseguia interagir com as outras crianças. As crianças começavam a zombar dela, né? Devido a essa limitação dela. E só deu certo quando as crianças, elas modificaram o espaço, elas adaptaram o ambiente para a entrada dessa outra criança que é deficiente, né? Neste caso, aquele garotinho, né? Que era cadeirante. Então, a partir do momento que essas crianças, elas conseguiram mudar o ambiente, né? Que aí foi pelo rompimento ali daquela tela, né? Como se quebrassem os muros para que a outra criança pudesse entrar dentro daquele espaço ali, significa que aquele espaço, ele foi adaptado para poder receber aquela outra criança. E as outras crianças passaram a utilizar brincadeiras que ele também poderia interagir com elas, né? Que ele poderia também estar brincando. Então, quando a gente fala de inclusão, né? Inclusão não é somente você colocar a pessoa dentro de um espaço junto com outras crianças ali, no caso da brincadeira, mas de criar possibilidade para que essa criança que apresenta uma limitação, que apresenta uma deficiência, ela também possa interagir com outras crianças e participar aí das brincadeiras. Sabendo disso, e aí na escola de vocês, há a inclusão nos jogos e brincadeiras dessas crianças que possuem limitações? E será que os cinco sentidos têm alguma relação com as brincadeiras de inclusão? Será que os cinco sentidos têm relação? Mas o que que são os cinco sentidos? Vamos relembrá-los? O que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é? Nós usamos os cinco sentidos para tudo, para a gente se orientar. E os cinco sentidos, eles estão presentes aí nas brincadeiras também. Quais são os cinco sentidos? Nós temos a visão, que é o nosso olhar, nós temos a audição, que serve para a gente ouvir, o paladar, que serve para a gente sentir o gosto, o olfato, que é para a gente cheirar, sentir o cheiro das coisas, e nós temos o tato, que é a nossa pele, que serve para a gente sentir. E a gente utiliza esses cinco sentidos nos nossos jogos e nas nossas brincadeiras também. Por isso que, analisando os cinco sentidos, que são utilizados para a gente interagir com o mundo, a gente consegue montar, organizar algumas brincadeiras que dê possibilidade para que todas as crianças possam participar. Mas falando sobre inclusão, o que é inclusão? Inclusão é toda ação que vai permitir que todos tenham o direito de participar de variadas atividades, sem sofrer qualquer tipo de discriminação ou preconceito, tal qual vai acontecer com as brincadeiras. podemos permitir que a inclusão aconteça, fazendo adequação e adaptando algumas atividades para que, se houver alguma pessoa que tenha restrição ou dificuldade para participar, de acordo com algum tipo de movimento, de acordo com algum tipo de sentido, pode ser uma pessoa que não tenha visão, pode ser uma pessoa que não tenha audição, pode ser uma pessoa que tenha alguma deficiência ligada à parte da pele, da sensibilidade, que é o nosso tato, a gente tem que analisar tudo isso para que a gente possa adequar, adaptar essas atividades para que essas pessoas possam participar. Assim, nós estaremos realizando aí a inclusão. A adaptação é importante para que haja a inclusão. Brincar e aprender ao ar livre são práticas que são essenciais para a vida e para o desenvolvimento de qualquer indivíduo, de qualquer criança, inclusive daquelas que apresentam algum tipo de deficiência. E quando essas atividades são bem planejadas, elas podem ser caminhos para respeitar o ritmo e a individualidade de cada criança. Por isso que é importante que o brincar abrace a diferença, certo? E como é que a gente vai fazer com que o brincar abrace as diferenças? Fazendo com que algumas atividades sejam adaptadas de forma que qualquer pessoa possa participar daquela atividade, mesmo que ela tenha alguma limitação, mesmo que ela apresente aí alguma deficiência. Para isso, decidimos trazer alguns exemplos de brincadeiras para um corpo sem limite. Vamos ver. São brincadeiras que nós podemos realizar sem a visão. Que tipo de brincadeiras são essas? Por exemplo, a cobra cega, também chamada de cabra cega, o rabo de burro, quente ou frio, vivo ou morto, corrida guiada, que é quando a gente venda os olhos e aí a gente vai guiando a pessoa. Mais para a direita, mais para a esquerda, quente ou frio também, com os olhos vendados, a gente vai procurar algum objeto e aí quando estiver próximo a gente vai falar quente, está quente. Se estiver mais distante, está frio. O rabo de burro, que a gente brinca também, tentar acertar o rabo de burro com os olhos vendados. A cabra cega, que a gente também vem dos olhos para poder brincar. Vivo ou morto, né? Que aquele morto, vivo. Morto, vivo. A gente abaixa, está morto. Levanta, vivo. Então, uma pessoa sem visão consegue realizar esses tipos de brincadeiras. Para isso, eu trouxe aqui um vídeo para vocês, né? Outro olhar lazer para crianças com deficiência. Vamos assistir? Educação e lazer são direitos básicos de uma criança. E no Outro Olhar de hoje, você vai ver que as brincadeiras estão diretamente relacionadas à aprendizagem, principalmente para as crianças que têm necessidades especiais. O vídeo é uma produção de Ronaldo Denardo, da VAP. Na vida de qualquer pessoa, tão importante quanto a educação, o trabalho e o descanso, são os momentos de lazer e entretenimento. E o mercado está repleto de ferramentas para quem quiser sair da rotina e descontrair. Para a criança, a importância do brincar é porque o brincar está relacionado à aprendizagem mesmo, ao desenvolvimento de uma maneira geral. É importante as pessoas terem acesso até por uma questão de escolha, para ela poder escolher o tipo de atividade que ela quer fazer, o tipo de brinquedo que ela quer brincar. As escolhas e os acessos a esses meios são mais simples para as pessoas sem deficiência. Já para aqueles que precisam de recursos especiais, a adaptação é o melhor caminho. Essas crianças, elas têm, às vezes, alguma dificuldade motora, alguma dificuldade cognitiva, e aí a gente não encontra, de fato, no mercado, brinquedos que atendam a essas dificuldades delas. Então, se a gente coloca um brinquedo convencional, às vezes elas conseguem, mas com muita dificuldade. E aí o nosso papel é esse, é fazer essa adaptação para que elas possam jogar com mais independência, com mais autonomia. A pecinha para ela montar, teria que ser bem maior, porque ela não consegue nada de montar, ela tem dificuldade, porque ela não enxerga bem. A tecnologia é outra grande aliada, e permite aos usuários sem visão interagir com o computador e jogar games eletrônicos. É, a gente traz os amigos para jogar, joga online. Eu me baseio nos sons e no que ele vai falando, o copiloto, que eles chamam. Que aí ele vai falando, esquerda, direita. Direita. Ó, direita. O Gustavo, ele se vira tanto, porque eu acho que a tecnologia avançou mais do que as outras coisas aqui fora. E a gente tem que sair também com os amigos, se divertir, assim, normal, que nem outra pessoa. Eu tenho o kart em braile, que até eu jogo truco com meus amigos, com a minha família, e isso eu acho muito, mas muito importante, essas coisas adaptadas, assim mesmo, sabe? A VAP, a produtora do vídeo que você acabou de ver, é a Associação para a Valorização da Pessoa com Deficiência, uma ONG filantrópica. E assim, a gente tem aqui a nossa primeira brincadeira, né? Que pode ser realizada aí por uma pessoa que tenha deficiência visual, né? Para que ela possa brincar com as outras crianças. Vamos ver como seria essa brincadeira? Dia de Brincar apresenta? Vamos brincar, amor! Só falta o Felipe para a gente começar. Ele entra na próxima rodada, né? É, vamos começar logo? Tá bem, obrigado. Então, quem vai ser a cabra-cega? Eu, eu, eu! Mas como é que brincar disso? Você só tem que tocar em alguém e adivinhar de quem é a voz. Muito mole! Que isso, que isso? O que você tá fazendo? Se fosse tão fácil, não ia ter graça. Então... Aqui, aqui... Cabra-cega? Passou longe! Valeu, Du! Cabra-cega! Já sei! É o Dudu! Olha lá, o Felipe chegou! O que ele tá fazendo, gente? Cabra-cega! Ah! Tá, mexe! Por que vocês estão rindo tanto? Será que é porque ao invés de uma cabra-cega, eu trouxe uma bem-vinda? Agora nós vamos ver umas brincadeiras que nós podemos realizar sem andar. Nós temos a brincadeira Escravo de Jó, que tem a musiquinha e você vai rodando ali, né? Que você pode utilizar um copo, pode utilizar uma pedrinha pra poder brincar. Tem a brincadeira de boliche, que também você pode fazer sem andar. Voleibol sentado ou deitado também é um outro tipo de brincadeira que a gente pode realizar sem andar. Então, se tem alguma criança que não anda, que tem deficiência aí, no caso, na física, né? Nas perninhas, ela é cadeirante. Vocês podem estar realizando esse tipo de brincadeira. Vamos lá ver como funciona a brincadeira Escravo de Jó. Olha só que legal! É o projeto Memórias do Futuro! Memórias do Futuro! Escravos de Jó jogavam cachangá Tira, põe, deixa ficar Guerreiros com guerreiros fazem zigue-zigue-zá Não, é pra frente. Vai, de novo. Tira aí o que? Não, não. Não, deixa gravando. Depois a gente corta. O próximo velho, agora. Tá lá. Vai, vai, vai. Tá lá pegando. Um momento de excelente. Escravos de Jó jogavam cachangá Tira, põe, deixa ficar Guerreiros com guerreiros fazem zigue-zigue-zá Guerreiros com guerreiros fazem zigue-zigue-zá Gizó. Escravos de Jó jogavam cachangá Tira, põe, deixa ficar Guerreiros com guerreiros fazem zigue-zigue-zá Guerreiros com guerreiros faz zigue-zigue-zá Tira, põe, deixa ficar Guerreiros com guerreiros fazem zigue-zigue-zá ser jogada com a mão faz um ser aqui em cima aqui ó pode ser a bola só pode ser jogada aquela que tem porque tem cada esporte tem sua própria parte onde não pode sair daquela parte então olha eu faço aqui uma salva de palmas para a galera aqui e aí Obrigada. 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 Vivo ou morto, um morto vivo, né? Que a gente viu lá no início também, para quem tem problema visual. Siga o mestre com imagens. Isso para quem não consegue ouvir, certo? E a brincadeira também do espelho, né? Que pode ser realizada em ambas essas atividades por pessoas que não conseguem ouvir. E aí vocês podem estar brincando com elas. Vamos ver aí um exemplo dessa brincadeira, que é o telefone sem fio com gestos. Olha que legal. Telefone sem fio com gestos. Todos os jogadores devem estar em círculos, todos eles virados para fora do círculo, todos de costas para o centro. Você vai pedir para que um jogador vá ao centro do círculo e crie um gesto. Uma vez criado esse gesto, ele vai tocar o ombro de alguém no círculo. Essa pessoa vai se virar para o centro e ele vai reproduzir esse gesto que ele criou para essa pessoa. Uma vez reproduzido, ele vai se posicionar no lugar dele. Essa pessoa que recebeu esse movimento, que viu esse movimento, deve ir para o centro, tocar o ombro do próximo jogador e reproduzir o mesmo gesto para o próximo, que deverá sair do seu lugar enquanto o outro volta para a posição e isso vai acontecer até que esse gesto consiga dar a volta em todo o grupo. O último jogador que fizer o gesto deverá tocar o ombro do primeiro jogador que criou o gesto, fazer o gesto para ele, para que ele possa confirmar se o gesto que ele criou é o mesmo e que chegou até o final do jogo. Esse jogo trabalha a expressão corporal e facial, a mímica e a memória. O exercício acaba quando todos reproduzirem o gesto. Se você perceber que os jogadores estão empolgados com o exercício, você deve fazer mais uma vez, ou seja, manter o mesmo círculo, todo mundo de costas para o centro do círculo e pedir para um novo jogador iniciar com um novo gesto. Você pode fazer mais uma ou duas vezes se eles demonstrarem interesse pelo exercício. E aí 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 Viu que incluir não é tão difícil? É isso que a gente pode pegar os nossos jogos, as nossas brincadeiras, fazer algumas adaptações de forma que todos possam brincar, independente do tipo de deficiência que a pessoa, ela pode apresentar, não é? Bom, gente, a nossa aula vai ficando por aqui. Pegue lá o seu percurso pedagógico, realiza atividade com muito cuidado, com muito capricho, que deverão ser devolvidas às escolas de vocês, certo? Beijo no coração de cada um de vocês e a gente se encontra no nosso segundo momento. Tchau, tchau. Tchau, tchau.